Fala aí pessoal, estamos começando mais uma semana aqui do treinando em casa com casa. Nessa semana nós vamos fazer alongamentos, nós vamos relaxar as nossas musculaturas, diminuir a tensão dos músculos que ficam mais ali tensos, ou seja, que trabalham mais do que o normal. E para essa segunda-feira selecionei três exercícios para a gente dar start nessa sessão de treinos que vai fazer com que você relaxe aí, em casa com o casa. Para o nosso primeiro exercício, vamos entrelaçar os dedos e vamos jogar lá em cima, mantendo sempre a respiração normal, alongando bem os músculos das costas e do peitoral. Para o nosso segundo exercício, também com os dedos entrelaçados, porém agora passando por trás, nós vamos abrir o peitoral e vamos subir o braço à medida que a gente for ganhando amplitude de movimento, mantendo sempre a respiração normal, vamos alongar o peitoral por 20 segundos. Para o nosso terceiro e último exercício do dia, vamos relaxar a coluna abaixo, pode deixar o joelho levemente flexionado e você vai relaxar a coluna sem fazer força para baixo, só vai deixar a coluna solta, relaxando também a cabeça. Segura por 20 segundos, mantendo sempre a respiração normal, fechando assim nossos três exercícios do dia. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti